A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Isso é caro. Não, não. Tu vais ver. Tu vais ver. Atenção, cuidado. Desculpe, desculpe. É só para fazer uma coisa que fizemos na semana passada para ela. Fazer o quê? Para encatar de merda. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPESA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL